Cabal, boa tarde. Chegou com uma prancheta aí, quer dizer que o time já está no papel, então. Boa tarde. Na cabeça, no treinamento do dia a dia, está bem adiantado. Uma dúvida ainda continua, como vocês acompanham os trabalhos da semana. O momento entre começar o jogo com o Márcio ou com o Eric. Então a gente analisa, analisamos bem o Guarani, mas até o momento que nós somos atletas. O Saraiva, a gente sabe que conversamos com o Márcio Buc, ele é um tempo e mais dez minutos no segundo, intensidade. Então é um atleta que nos preocupa, mas precisamos dele nesse momento, porque o um a um dele é diferenciado, por a linha, o drible, a chegada, rápido. Só que eu já peço desde agora paciência ao torcedor, porque o Saraiva entrou contra a Vitória e segundo jogo saiu contra a América, então não jogo mais. E isso peça com o profissional. Então eu como treinador, eu estou pedindo um pouco de paciência, porque falei para vocês do equilíbrio do campeonato, que a série é bem embalada, dificuldade de alguns jogadores no mercado médico, então nós vamos começar com o Saraiva mesmo, sabendo que ele não está em totais posições ainda. O Cavalo, tirando essa situação, essa dúvida aí de 4-4-2 ou 4-3-3, Meritão, Vinícius Freitas, já são duas decisões certas já para começar no time titular e você treinou bastante, ele testou bastante na Eurorquia Amaro, na Eurorquia Luiz Antávio, também já tem essa definição? Já, na saga a gente tem que mexer o menos possível na equipe, mas como nós temos um plantel que todos que vieram tem que mostrar o porquê chegaram, tem que dar oportunidade. Os que foram saindo não tem culpa nenhuma do último jogo que perdemos, pelo contrário, tentaram o seu melhor, não deu certo, a gente muda até porque vai ter mais mudanças no tempo de correr no campeonato. O Amaro e o Nário começaram o campeonato e estamos hoje com 16 pontos, eles mais entrosados, vamos dizer assim, então vamos continuar jogando. O Luiz esteve por grade, jogou firme, mas o Amaro e o Nário combinam mais nesse momento para a Série Vida Brasileira, até por estatura, o resultado é mais alto dos dois, porém eles têm uma boa vantagem até na certa velocidade. Então optamos para não mexer muito na equipe, o que acontece? A entrada do Vinicius, o começo do jogo do Militão e o Saraiva, que como eu falei já há muito tempo sem jogar. Então são três mudanças que nós ganhamos mais qualidade e velocidade, principalmente com o Saraiva. Cavalo, caso você faça a opção, acredito que você vai ajudar por jogar com dois volantes, pelo que a gente acompanha nos treinamentos, como que você também, para não ficar desguardecido totalmente nos contra-ataques do Guarali, Guarali que vem dos esquerdos para ir para o preto também? Essa é uma grande preocupação nossa. O Guarali vem com o Diego, o Michel e o Éder na frente, são três atacantes. Nós jogamos com três volantes contra o Brasil e mesmo assim não conseguimos atualizar as melhores jogadas. Então nós vamos jogar com dois volantes, o Mário e o Militão, com um característico um pouco diferente em termos de marcação. Acho que o Jonathan marca um pouco mais, mas nesse momento do campeonato, como a vitória hoje é muito importante, muito interessante para a nossa tabela, você tem que se expor um pouco e é o que estamos fazendo. Então nós sabemos que o Guarali vem com três atacantes, nós estamos com uma linha em quatro defensores e esses dois volantes por dentro. Então vai ser um jogo difícil, já vou adiantando também, como foi os outros e como está sendo a Série B do Brasileiro. A preocupação no momento realmente é a maneira que o Guarali vai jogar, o Roberto Fonseca já praticamente definiu o time, e esses três aí praticamente definidos, que são os três atacantes. Preocupa sim, mas por outro lado, nós vamos ter Murilo Nassu ou Murilo Erick, Rafael e Seraiva. Essa é a nossa análise e também fica um time ofensivo, mas um pouco mais exposto. Então a gente tem que ter um pouco de cautela, tranquilidade, porque o campeonato, vocês estão vendo, está muito bolado. O segredo é a segunda colocação, você perde e brinca na parte de baixo da tabela. Então é um campeonato que eu já falei desde quando eu cheguei, eu conheço bem essa competição da Série B do Brasileiro. Está nivelado, está equilibrado. Exemplo está aí, o Brasil veio aqui e ganhou um perigo em casa. Nós jogamos melhor fora de casa que dentro de casa, então isso está sendo o detalhe no campeonato brasileiro. Falamos também a respeito da última coletiva minha, se foi bom ou não a Copa América. E eu digo de novo, foi ruim para nós, nós estávamos embalados, o Flamengo embalado, o Palmeiras embalado. Então tudo isso aí atrapalhou. Agora nós estamos com o mesmo elenco. E se nós demos um bom passo no começo da competição, não podemos parar. Dependendo do que vai jogar ou não. Nós temos que amanhã fazer um jogo, ter muita entrega para conseguir uma vitória. Cavalo, todos os jogadores que a gente conversa com o Botafogo, eles falam que o grupo é muito bom, é muito unido e tudo mais. Só que agora o Botafogo entra amanhã em campo meio que pressionado e pega um adversário também que vem muito pressionado. Como transferir inteligência emocional nesse momento para o seu time, principalmente se o gol não surgir até os 30, 40 minutos no primeiro tempo? Muito boa pergunta. Você não pode perder o equilíbrio. O campeonato é muito disputado e hoje, dependendo da situação do Guarani, quando você não ganha, no nosso caso, você perde um pouco da tranquilidade e mexe sim com o emocional. Então o atleta como ele se prepara com o trabalho da semana, que deixou-se o melhor, mesmo com as mudanças que fizemos com aqueles que saíram, ninguém baixou a cabeça, aí vem o que os jogadores falaram que o grupo realmente é unido, isso é um plantel bom de se trabalhar. Eles entendem que se a opção de troca é essa, eles concordam, mas não baixam a cabeça, deixam treinar. E esse lado de o gol demorar um pouco para sair, o torcedor tem que ter paciência. Nós queremos que saia, lógico, o primeiro minuto, se começar uma zero ajuda muito, mas, por outro lado, não adianta ir para o desespero. Vamos jogar seguro, vamos jogar com equilíbrio e muito focado, porque, como eu falei, mesmo o Guarani dando essa turbulência, é clássico, é um time que tem que ser respeitado, mas aqui dentro mandamos nós. Nós temos que pôr um ritmo forte, marcar melhor como foi os jogos que perdemos aqui dentro, que foi o Vila e o Brasil, e fazer um jogo de alta tensão para não ser surpreendido. Carvalho, falando dessa semana de trabalho, no que diz respeito a mudanças e testes, basicamente todos os setores foram testados ou modificados nessa semana, defesa, meio, ataque. Foi difícil para você? Você sentiu dificuldade, talvez, diferente do que aconteceu no começo do campeonato até aqui? Talvez tenha sido a semana mais difícil de encontrar a formação ideal para enfrentar o Guarani? Olha, a preocupação existe e existe a tranquilidade. Quando começou o campeonato, nós estávamos com o plantel à disposição. O que nos preocupou, principalmente, no último jogo, e hoje eu ainda tenho alguns problemas, é que nós deixamos bem claro que você tem que ter um plantel adequado para o campeonato da Série do Brasileiro. E estando com eles todos à disposição, nós temos sim um grupo forte. Agora, infelizmente, nós perdemos alguns jogadores, principalmente do bem para frente, onde, no jogo contra o Brasil, jogamos com sistema defensivo por falta de opção ofensiva. Isso eu expliquei para todos e, mesmo assim, foi debatido e não deu certo. Hoje eu estou muito feliz. Hoje eu estou tendo a volta do Saraiva não tanto inteiro, mas está voltando. Eu tenho a opção do Eric. Se eu começar com o Eric Saraiva e tiver algum problema, não tenho outro atacante. Porque o Júlio César e o Bruno José continuam ainda no departamento médio. Então, isso atrapalha bastante. E sendo que os outros clubes todos se prepararam melhor. E isso foi o que aconteceu na parada. Então, existe ainda um pouquinho de preocupação na minha cabeça de que, se nós perder jogador daqui para frente, o nosso plantel não está, no caso, preparado para manter o G4 positivo. E mostra nesse momento a nossa certa queda pelo rendimento, porque os outros melhoraram. Não foi o Botafogo que piorou. É que os outros estão melhorando. Então, nós temos que, agora, começar a se antenar também. Foi para o cobre dos jogadores. O que foi feito até a parada da Copa foi ótimo, muito bom. Agora, começou a Copa, foi muito ruim. Da maneira que está acontecendo. Então, agora, é pensar nesse jogo. Todos têm muita confiança. É um jogo difícil. É um clássico. Falo novamente contra o Guarani. E que todos estão preparados. Agora, estou um pouco mais felizes que estão ganhando mais uma opção para o poder ofensivo do Botafogo. Roberto, ainda falando em contratações, o Guarani contratou o Marquinhos, jogador experiente também. Passagem pelo Palmeiras, as equipes se reforçando. Você contava com o Thiago Real, mas a Bonte Preta acabou não virando o jogador. E o Oswaldo Jesus, eu acho que é vice-presidente do futebol do Botafogo e também diretor, já disse que o Botafogo não tem pressa, por enquanto, que não tem jogador no mercado para ser contratado, mas estará atento nesse mercado. Como você vê toda essa situação também? Você está tranquilo para esperar esse jogador sem ainda precisar? É tranquilo, não fica pela situação do campeonato. Quando você perde um jogo, você desce a ladera da tabela. Quando você ganha, você mantém a autoestima lá em cima. Assim é o plantel, é a torcida, é a imprensa, a comissão técnica e a diretoria. Agora, não vindo jogador, eu sou treinador, sou funcionário do clube, trabalho da melhor maneira possível, dando sempre o meu melhor com o que temos aqui à disposição. e espero que dê certo. Mas tenho a certeza que fica mais difícil. Por isso que eu falo sempre do plantel. Quando você tem reposição de um para com o outro do mesmo nível urbano, você tem um grupo fortalecido. Quando você não tem reposição, como não tive agora, por exemplo, eu fui com 18 jogadores para o jogo contra o Brasil. Era o que tínhamos naquela disposição. Hoje eu estou levando 23, porém estou levando 3 a ver, mais 3 volantes, 2 laterais. E de ataque eu estou levando, se começar com o Eric e o Saraiva e o Rafael, nós vamos ter o Hernan no bando e o Ronald, que agora está com o BID, deu ok, está liberado. E vai ficar uma opção mais, é o que eu falo do plantel. São 23 jogadores que estou levando. Acabei de fazer a formação com o Everton. E semana passada não tivemos. Então, dá um pouco mais de alegria, de mais confiança, porque está saindo jogadores do departamento médico. Estão levando alguns jogadores em termos de treinamento e esperamos que dê certo. Essa sua resposta, Cavala, dá um pouco de horizonte para a sequência que você vai ter agora nos próximos 20 dias. São 6 jogos até o jogo contra o Bragantino. Esses caras que estão saindo, essas opções que você vem testando, já vai colocar uma opção de teste contra o Guarani. Se esse teste não der certo, dá onde tirar o coelho da cartola para essa sequência? Aí que eu estou falando do plantel. Muito boa a tua colocação. Por quê? Joga com o Guarani. Vamos ganhar. Vamos vencer, vamos dar um jeito. Não é obrigação, mas é uma satisfação de vencer, porque estava tão bom nós dentro do G4, felizes da vida, que aquele que não atrapalhe quando você tem uma decadência. Joga com o Guarani, viaja domingo para jogar a segunda com o Atlético, retorna, joga com o CRB na sexta, viaja para jogar com o Curitiba segunda-feira. Gente, é muito em cima. E se você não tem o plantel pronto, você vai pagar por isso. É o que eu estou passando para vocês. Eu estou sentindo na pele essa derrota que tivemos no Brasil em casa, porque o plantel tem, mas não está à disposição. E se você tem ela na disposição, ela é muito boa. Agora, não tem, dificulta bastante aí. Se não der certo, como você colocou, tirar da onda dentro do plantel. Eu que tenho que ter melhor. Não sou muito de improvisar, não gosto, porque no momento que tu improvisa, que alguma coisa está errada. E se você tem o jogador na posição que foi contratado, você tem que pagar para ver porque ele veio. É assim que se trabalha. Mas tomara que dê certo. Tomara que não dê errado. Nós temos o plantel mais à disposição. Roberto, boa tarde. Ainda nessa linha de questionamento, a diretoria descarta momentaneamente a venda de reforços pelas dificuldades e coloca também publicamente que é possível tirar mais desse elenco, desse plantel. Eu queria que você comentasse se é possível realmente tirar mais do que você tem em mãos. Que autocrítico que você faz nesse momento do seu trabalho. E também uma outra colocação que foi feita, que o Botafogo vinha apresentando um futebol já previsível nesses dois tempos. É, não comecei. Eu vou passar para vocês. Nós ganhamos do Vitória com a entrada do Saraiva. Nós estávamos perdendo o jogo 1x0. Quando o América lá nós tiramos o Hélio e o Saraiva machucou, saiu o Rafael. Nós ganhamos com a entrada do Litão e a entrada do Murilo junto com o Natsu. Vencemos 1x0. Com o jogador a menos. Com o jogador a menos. O Articelário machucou. Então, eu digo assim, quanto depois contra o São Bento também foi 1x0, meio sofrido. Tomamos uma pressão. Ganhamos o Cristiúma aqui dentro, jogando no primeiro tempo bem o segundo não. Vocês estão lembrados disso. Tivemos um bom jogo lá contra o Operário, mas alguns jogadores vão evoluindo. Para eu tirar algo mais desses atletas, em termos de posicionamento, treinamento, que me dê segurança. Agora, a qualidade e a diferença da característica de um par com o outro, ela existe. Aí você não consegue mais vezes fazer nada. Se eu quero jogar com velocidade, eu tenho que ter um jogador de velocidade à disposição. Por exemplo, Júlio César hoje faz falta. No maior momento dele, ele sentiu. Nós temos um Sarayva voltando, que eu já falei. Ele não está ainda 100%. Ele não começou o jogo ainda comigo, não. No Campeonato Brasileiro. Vai começar agora. Vou dar essa oportunidade dele, porque nós estamos precisando dele. E aí fica a opção. Se eu começar com o Sarayva, ele não entra os 90. Eu vou ter que ter uma opção. Pode ser o Eric. Para você continuar na mesma velocidade. Está entendendo? Então, isso tudo passa a ser analisado por mim. Mas, tirar algo mais do atleta, com certeza que isso eu sempre fiz na minha vida. Até quando eu cheguei aqui, que eu te obrigava para cair, foi no coração. Nós fomos na determinação, no espírito de luta, na pegada. Que deixamos cair um pouco, principalmente no jogo contra o jogo no Brasil. Nós abrimos mão, talvez, um pouco da marcação forte. E queríamos jogar um pouco mais, tecnicamente falando. Fomos surpreendidos, porque a Série B é um campeonato que tem que ter muita marcação. Muita técnica. E jogadores que, quando estão num momento de pressão, ter equilíbrio, ajudar o companheiro para ter um melhor resultado. Roberto, o Dodô, o jogador que você foi lá, buscou na base com muito carinho, acabou saindo do seu time por questões contratuais, e agora está com o contrato já praticamente renovado. Você conta com esses jogadores, pelo menos, do bloco de reservas. O que o Dodô, hoje, significa para o Botafogo, um jogador jovem, apenas jogador para compor o elenco, ou ele já tem uma oportunidade suficiente para ajudar bem também no time profissional do Botafogo? É difícil falar, porque vocês viram o Dodô, entrou no jogo em 20 minutos, mostrando que tem potencial, e no momento em que nós, e eu como treinador, mais precisei do Dodô, ele não está presente. Os atacantes estão na maioria do departamento médico. Tivemos o Sarai, o José, tivemos o Júlio César, que ainda está, e aí seria uma oportunidade para o Dodô. E aí, por motivos contratuais, empresário e diretoria, ele não sequer está treinando. Fez muita falta. Agora, talvez o Dodô volte junto com os outros, vai ter que começar tudo de novo. E aí tem um outro que está sempre na frente, que está treinando. Então, acho que o Dodô, eu conheço, mostrou um potencial muito bom para um atleta, que é a velocidade e a técnica, ele tem. Define com a esquerda e a direita, ele tem. Então, é um jogador interessante. Agora, com esse tempo de comparado, eu não posso afirmar que ele esteja bem. Vai trabalhar quando vir. Até então, você colocou, talvez vai renovar o contato. Até agora não tem essa informação, não tem nada definido ainda e estou aguardando. Cavalo, no futebol brasileiro, essa questão de rotatividade de treinador é incorrente e você, experiente, já viveu isso. É claro que passa na sua cabeça um momento de pressão, três jogos sem resultados, podendo ter aí essa sequência quebrada no sábado. Mas, para o cavalo, treinador experiente, quanto é importante, como fez o Festúcio essa semana, vir a público e dizer, bota fogo, conta com o cavalo, não tem nenhum tipo de pressão sobre ele. Para você, para que você tivesse uma semana tranquilo, quanto isso é importante? da confiança, da tranquilidade de trabalho, né? A segurança é importante para o treinador. Eu, graças a Deus e a competência, todos os clubes que eu passei, fiquei mais de um ano, um ano e meio, assim, foi com essa, agora com o Briciúma. Estou me sentindo muito bem aqui no Botafogo. Eu acho que o resultado de derrota aconteceu, e vai acontecer outras vezes, com certeza, ninguém é imbatível, já temos exemplos aí. Mas eu fico feliz pelas palavras do Festúcio. Por que toda a diretoria? Porque o trabalho é longo, nós temos um campeonato muito grande pela frente ainda. Então, não penso em momento algum, não tropeço numa demissão. Mas estou preparado, porque no Brasil, às vezes o torcedor não quer, a imprensa também acha que tem que mudar, e muda. E eu estou sempre preparado para tudo. Eu e todos os treinadores do Brasil. Porque no Brasil é assim que funciona. Ou ganha, ou preocupação começa a existir. Mas estou tranquilo, acho que o trabalho, dentro das condições que temos, está sendo bem feito. Toda a minha comissão técnica está trabalhando com segurança. E essas palavras da diretoria nos dá segurança mais ainda. Mas é futebol. E o mais importante em tudo para isso, continuar bem, com alegria e confiança, é vencer no Guarani. Aí a gente fica mais tranquilo. Roberto, até durante essa semana, só uma última pergunta da minha parte. Até mesmo as vitórias, por conta da fase adversa do Botafogo, foram questionadas, que o Botafogo venceu. A tabela realmente mostra isso. Somente pelas equipes que estão na parte intermediária e na parte de baixo da tabela. Você acha que isso tira um pouco do mérito do Botafogo naquela primeira parte do campeonato? Aquele início, você acha que foi, de fato, ilusório, um ponto fora da curva? E o Botafogo, você acha que está preparado, apesar desse momento ruim, para enfrentar equipes do mesmo nível acima dele hoje? Não, preparado está. Nós estamos, assim, fazendo o melhor possível. Agora os outros também, às vezes, estão mais preparados ainda. Aí a qualidade faz a diferença. O Curitiba contratou o Rafinha e o Robson, os meus jogadores hoje de se aliar sobrando. Então esse é o nível técnico da Série B do brasileiro. Os clubes que buscam o melhor jogador no mercado é porque quer subir. E esse é um Curitiba. E a outra pergunta que foi da... De ter vencido nas equipes. Não, não, não. O nosso Enem começou bem. Eu acho que, da maneira que começamos a Série B, nós começamos bem com o Vitória e, infelizmente, não ficou boa. Nós buscamos em um 3x1. Isso ajudou muito. E contra o América, a gente sabe que o América, o América e o Vitória, se for falar hoje, até para subir vai ter dificuldade. Mas quando começou o campeonato, o Botafogo jogando 5 fora e 3 em casa, se nós tivéssemos feito 3 vitórias dentro de casa e perdido 5, era normal. Nós íamos estar com o... É normal, o Botafogo está começando, perdeu fora de casa porque perdeu com o América, porque perdeu com o Operário, né? O Brasil aumenta isso. Mas, pelo contrário, nós conseguimos vencer fora de casa e tropeçamos aqui com o Vila Nova, que foi o primeiro tropeço. Então, o que acontece? Nós temos que, agora, voltar a buscar aquela autoestima, a autoconfiança e dar um equilíbrio ao campeonato. Porque eu já passei entre os nossos jogadores que amanhã vai ser mais difícil ainda, pelo momento que vem o Barlim. Como é que o Barlim sai da situação? Vencer fora de casa. E quem tem que jogar dentro de casa está tendo mais problema. Por quê? Você tem que sair para o jogo. Aí você dá o contra-ataque ao adversário. Então, isso tudo é o campeonato e é a preparação versão G, porque não vai ser fácil, vai ser cada vez mais difícil. e é o que é isso. Por favor,